Música Chega dessa merda aqui, cara Vem aqui, ô seu retardado Seu imbecil É, é até de praxe com os garones Manda os caras ver aqui Toda hora Toda hora, não senhor Toda hora Música 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 Vergonha, rachadinha Fala o povo brasileiro Fala o povo brasileiro Canaga Mano, eu não vou dizer mais do que tu és Mano, deixa eu capanga aqui, senhor, senhor otário Mano, deixa eu capanga aqui, trocada só comigo, senhor otário Foi o que ele pediu para mim? Matou um cara aqui, talvez eu tocuo Parabéns! Racheiro! 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 Vai dar! Vai dar! Vai dar! Vamos lá fora! É preciso ir lá fora não! Ei! Porque sou eu! Porque sou eu! Por que sou eu? Por que sou eu? Por que sou eu? Boa! Vai! Boa! Boa aí não! Tira! Tira! Parem com isso! Vai! 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 Vai Jaguinha, pula, pula Só nós dois Só nós dois Vai Jaguinha, vai Jaguinha Vai Jaguinha, tá indo lá fora O Nicolas tá lá te esperando Vai pipocar, olha lá, vai pipocar, vai pipocar Ele já nos pipocou, já nos pipocou Um rachadinha, um rachadinha Um rachadinha, um rachadinha Um rachadinha, um rachadinha, um rachadinha Tá disparando, tá chamando, tá chamando Tá chamando, tá Não vai nem nada Vai rachadinha, um rachadinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL